Amigo Amigo Que fique entre nós O que aconteceu Dormindo Ela disse um nome Que não era o meu Amigo Pelo jeito dela estavam Se amando Sorria Sorria Rolava na cama Ela estava gostando Na minha inquietude Do meu desespero Quis entrar no teu sonho Fazer um pesadelo Mas contei até três E resolvi chorar Com meu travesseiro O que é que eu faço Se tem a minha vida Só pra ela Se toda noite Durmo ao lado dela Lembrando tudo o que aconteceu O que é que eu faço O que é que eu faço O que é que eu faço Talvez você amigo Possa me dizer Porque no sonho dela Estava você E o nome que ela disse Era o seu Na minha inquietude Do meu desespero Travesseiro Quis entrar no teu sonho Fazer um pesadelo Fazer um pesadelo Mas contei até três E resolvi chorar Com meu travesseiro O que é que eu faço O que é que eu faço Se tem a minha vida Só pra ela Só pra ela Se toda noite Durmo ao lado dela Lembrando tudo o que aconteceu O que é que eu faço O que é que eu faço O que é que eu faço Porque no sonho dela Porque no sonho dela Estava você E o nome que ela disse Era o seu Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Tchau.